Agora, Lezinho, você tem umas coisas assim que eu acho, umas coisas que eu acho fantásticas, como por exemplo, essa frase dentro da música, Thelma, eu não sou gay. Thelma, eu não sou gay. Você quer saber como é que aconteceu isso? A gente tava voltando de um ensaio, era do João Pen, que era de 2015 mestrados, e era uns nove. E acho que os nove estavam dentro de um Fusca, que era aquele negócio, vamos voltar do ensaio. E tava alguém lá, traiu dirigindo, e alguém lá atrás cantando Thelma, 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 eu não sou gay. Eu falei, quem é que tá cantando Thelma, eu não sou gay aí? E naquela hora pegou, porque a sonoridade, Thelma, eu não sou gay. Eu sabia que era de sonoridade de alguma coisa em inglês, mas não sacava o que era. E aí a gente falou, vamos fazer essa música pra dar pro Agnaldo Timóteo cantar, que ia ficar um negócio legal. Aí ninguém teve coragem de mostrar pra ele, assim, porque ele luta karate e tudo. Ele não gostava, né? Aí a gente deu pro Neymar Togrosso, que ele era mais amigo. E aí fez um grande sucesso com a música. Lembra um pouco da letra, vai. Canta um pedacinho. Opa! Com o maior respeito aqui. Oi, Guilherme! Deixa eu... Olha assim. Olha, no maior respeito. Isso é sério. E já tá... Nunca tinha contado, nunca tinha contado. Estou até constrangido. E parece que eu tô fazendo alguma alusão, é brincadeira. Maravilha! Com o maior respeito. Não, isso que a gente sabe que... Agora olha aqui. E aí? Fazer meu princípio, fazer meus papéis. E meu salto alto. Isso é brincadeira aí. Brincadeira pra rosa. Maravilha! Maravilha!